Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Carla Zambelli, estou em Mococa. A gente está aqui numa barraca, tipo um pit stop da Aliança, né? Estou aqui com o Camilo. Camilo, apresenta aqui pra gente o nosso professor de filosofia, o irmão do Hélio. Fernando, grande professor de filosofia aqui da cidade de Mococa, tomista, profundo, profícuo conhecedor da filosofia clássica, do quadrívio, do trívio. E está gerando aí uma nova, formando uma nova geração de professores, conservadores. E parabéns pelo teu trabalho aqui na cidade de Mococa, viu Fernando? É preciso romper o mais do mesmo. A gente tem vivido numa mesmice sempre as mesmas coisas, as mesmas repetições, as mesmas teorias que não funcionam no mundo inteiro. E agora é hora da direita se levantar, dela se unir, mostrar sua força, seu poder. E conseguir, de uma forma maravilhosa, atrair os jovens e atrair um novo pensamento de uma nova geração para um novo tempo. Me fala uma coisa, como que você acha, na sua opinião, pra gente poder mudar um pouco o pensamento do professor de esquerda, que está tão arraigado no Brasil... Pera aí, só um pouquinho, pessoal. Pera aí. Que está tão arraigado no Brasil e que a gente tem a impressão que eles foram meio que cooptados, né? Como que a gente pode fazer para tentar abrir os olhos desses professores e da população que eles formam, né? São formados por professores ativistas de esquerda. O que você acha, Fernando? O que a gente pode fazer? A primeira coisa que a direita e os conservadores precisam fazer é aprender a ocupar espaços. Se a gente não ocupar os espaços, a gente não vai conseguir atingir o propósito que é o mais importante. Acho que através de debates, de simpósios, mostrando para os alunos, universidades, principalmente, adentrar-se no berço da universidade, para poder discutir sociologia, antropologia, de uma versão totalmente diferente e trazer essa realidade para o povo. Sem ocupar espaço, a gente será apenas um movimento que vai morrer. É preciso ocupar espaço. A gente fica meio que com aquele medo de falar, não, eu estou ocupando o espaço... Por exemplo, se candidatar, né? Eu demorei anos para me candidatar, né? Fiquei no movimento um tempão, fiquei em 2012, 2014, 2016, sem me candidatar. Em 2018, o doutor Ives, dentro da margem, chegou para me enfocar e lá se tem que ocupar espaço. Aqui fora a gente já fez o que a gente podia fazer, agora é momento de se candidatar e estar lá dentro, para mudar as coisas de dentro. E aí eu fiz isso, mas a gente percebe que as pessoas têm um pouco de pudor. Acho que a palavra certa é ter pudor. Como se dissesse, não, a direita tem que ser... Como se ser limpinha é não participar do poder, é estar fora. Mas aí, com esse pensamento, a gente deixou que eles ocupassem os espaços, não é? Principalmente os espaços acadêmicos, literários, e impondo uma circular de silêncio, naquilo de Antônio Gramsci, né? A partir daquele momento, todo mundo pensa da mesma forma, com pensamento hegemônico e automaticamente se formam as mesmas coisas. Todo mundo entra, aprende as mesmas coisas. Paulo Freire, Vigoto, B.A.G., vai viver sempre aquela mesma realidade. Mas é preciso quebrar o paradigma, é preciso trazer novos pensadores, é preciso pensar de forma diferente. Ou a gente pensa de forma diferente fora da caixa e traz uma nova realidade, mostrando que é a direita, tirando esse factóide de ligar a direita com o nazismo, aquela histeria coletiva toda da esquerda, e trazer o que é a realidade. Nós precisamos discutir a realidade. Muito bom. Fernando, você topa ir para a Câmara para poder participar, por exemplo, de audiência pública na Câmara, lá de deputados de Brasília, de educação? Eu acho que é importante, sabe? Até porque, desculpa eu falar assim diretamente, eles falam assim, não, que os negros são de esquerda, eles meio que tomam conta do posicionamento dos negros, dos gays, das mulheres. Então, por exemplo, eu não sou feminista, aí, como que a deputada Carla não é feminista? Teve uma jornalista que falou essa semana que eu sou uma vergonha para a raça. Eu falei, raça? Eu não sabia que eu era de uma raça agora mulher, né? Então, aí eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços e mostrar que não existe uma hegemonia de pensamento, não. Existem pessoas que pensam diferente. Então, detalhe, ó, eu vou dar uma passeadinha aqui, ó. Olha só a quantidade de gente que juntou aqui na praça de Mococa. E que veio aqui para poder assinar o apoiamento à Aliança. Já passou muita gente por aqui, muita gente já foi embora. Tava uma filhinha aqui para poder assinar. O pessoal veio pessoalmente para poder dar o apoiamento para o primeiro partido conservador do Brasil. É o partido que vai ser do presidente e que vai poder dar oportunidade para o presidente se reeleger em 2022. Exatamente. Porque em 2006 a gente foi um sucessor. E aí, Carla, a importância, a importância do Aliança, pessoas como o Fernando. Porque além de ocupar os espaços eletivos, nós temos que ocupar os espaços na formação de opinião, na área acadêmica principalmente, com trabalhos científicos dentro das universidades, dentro das escolas, com material didático, com literatura. E o Aliança vai proporcionar exatamente esse tipo de trabalho político. Não enviesado como a esquerda faz, mas libertador. Conhecendo a verdade. Libertar a minoria. Exatamente. Porque é uma minoria que ficou representada por um grupo que não representa. Pelo contrário que faz uma luta de classe. Que coloca ela num ponto de guerra, de partido de guerra contra tudo. Por exemplo, ah, é afrodescendente, tem que lutar contra todos. Não, a gente faz parte da humanidade. Não existe isso. Exato. Ou é GLPT, ou sei lá o quê. Enfim, a gente faz parte de uma humanidade. A gente precisa defender os humanos. O professor tem que falar alto porque o pessoal está lá gravando. Ah, o professor está ensinando agora aqui. A gente precisa defender os humanos direitos. E defender os humanos direitos, defender o ser humano como um todo. Exatamente. Não agregar minorias para poder fazer uma luta de classe e derrubar o poder. Enfim, é preciso levantar um grupo de pessoas de diversas cores, partidos diferentes, mas agregar-se tudo numa ideia diferente. Que é a ideia que o Aliança vem trazer. Trazer o novo. É isso aí. Então é preciso trazer o novo. O novo é liberdade. Eu costumo dizer o seguinte, ó. Deus, pátria, família e agora liberdade. A gente já não é mais um tripé. A gente tem que ter quatro pilares porque a nossa liberdade está ameaçada. E é o trabalho de vocês, pessoal, de vocês, nas ruas. Porque eu sou representante, mas no dia a dia é importante vocês estarem presentes. E é o trabalho de vocês, de formiguinha, do Fernando, da senhora que vai conversar no supermercado. A gente tem criança filmando aqui, ó. Tudo interessadinho. Então, assim, crianças que vêm, que gostam do Bolsonaro, né, que vêm nele. E eu já vi o Bolsonaro com um grupo de crianças, né. A gente estava no Planalto. Aí chegou um grupo de crianças, assim, e ficou olhando pra ele. Aí uma delas ficou assim, começou a chorar. E eu olhava, tipo, será que eu posso chegar perto dele? Aí eu falei, presidente, olha ali, tem uma menininha que está quase chorando, né. Aí ela tocou assim. Aí ele vem aqui, ela fez assim. Mas a cara dela, coisa mais gostosa, sabe. E o presidente é isso, ele é agregador, ele é querido. E acho que as pessoas vêm percebendo isso, né, pessoal. Eu queria agradecer a vocês. Se eu permito, junto com o que o professor Fernando falou, a questão por que aliança. É justamente por isso. Porque aliança é pra unir. Aliança. E não partido pra partir. Aliança para unir. Certo, professor? Resume tudo isso que o senhor falou. E tamo junto. É isso aí. Parabéns, Fernando. Voltamos com vocês. Obrigada, viu, pessoal. Nossa vera jamais será vermelha. Nossa vera jamais será vermelha. Pessoal, nós estamos mais ativos do que nunca. É importante durante a pandemia a gente ter cuidado, ter cuidado com as pessoas, mas a gente não pode deixar de viver. Durante um ano a gente ficou praticamente sobrevivendo ao invés de viver. É preciso enfrentar, vamos imunizar a população, vamos ter os cuidados necessários, mas não vamos deixar de viver, né. Eu tava já agoniada de encontrar as pessoas e poder escutar um pouco do povo o que a gente trabalhou esses dez anos pra fazer. Que é escutar o que eles precisam e poder dar o que eles precisam. Olha o carro lá da outra ali. Peraí que eu vou virar. Nós vamos lá que a gente tá indo pra Ribeirão, que a gente tá... Vocês vão pra Ribeirão aí. Nós já tamo indo. Vai lá, boa viagem, viu. Gostei da pessoa... Gostei do carro, viu. O gaúcho de... É bombacha, né. É bombacha. De bombacha e tudo, Tchê. Tchau, Tchê. Manda um beijo pra minha filha que tá ao vivo aqui de Campinas. Manda. Alessandra. Alessandra, um beijo pra você, um beijo pros outros de Campinas. Fiquem com Deus, tamo junto. Obrigado. Obrigada. Pessoal, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e tamo junto.